Olá, meus amores do sexto ano! A PRO está de volta e essa aula é sobre ética, ok? Então, a gente vai falar na aula de hoje sobre ética. O nosso tema da aula de ética é o que? Lazer, certo? Então, a gente vai saber, definir, então, encontrar certos tipos de lazer no nosso dia a dia. Mas, antes da gente definir o termo lazer e entendermos o porquê é tão importante lazer no nosso dia a dia, então, eu faço a segunda pergunta. Mas, o que é lazer, certo? Então, vamos responder aqui, ó. Lazer é o conjunto de que? O conjunto de ocupações em que nós, seres humanos, adquirimos, né? Temos as necessidades e podemos nos entregar livremente a cada momento desse, certo? Então, seja para repousar, seja para se divertir, recriar ou se entreter ainda para desenvolver a sua formação desinteressadamente. Então, o lazer é muito importante para o nosso dia a dia, para a nossa existência. Mas, vamos observar aqui, ó. Como o lazer pode acontecer? Gente, a gente sabe que o lazer, ele pode acontecer de duas formas. Como? Individual, né? Sozinho. Ou, então, coletivo. Que coletivo deve ser bem interessante, bem mais interessante do que o individual. Mas, o individual também é prazeroso, certo? Mas, observamos aqui essas imagens, certo? Vocês estão observando aqui brincadeiras. As brincadeiras fazem parte, sim, do lazer. É fundamental para o lazer. Mas, essas brincadeiras aqui, gente, são brincadeiras que antes, bem antes, as crianças ou os adolescentes poderiam, certo? Brincar na rua. Mas, hoje em dia, por questão de segurança, tanto dos pais e até mesmo do momento que a gente está vivendo. Então, essas brincadeiras, elas não ocorrem mais, né? É muito... O esconde-esconde até ocorre dentro da nossa escada. Mas, é muito raro essas brincadeiras de rua acontecerem. Vamos aqui, ó. Fiquei louca. Então, vamos cá, ó. Para proteger os filhos, por que essas brincadeiras de rua não acontecem mais? Para proteger os filhos, os pais optam por quê? Por segurança de brincadeiras que podem ser realizadas dentro de quê? Das suas próprias residências. Que brincadeiras são essas? Então, as crianças, hoje em dia, os adolescentes, elas brincam mais do quê? Brincam mais no celular, nos jogos eletrônicos e também na frente da TV. Então, são essas brincadeiras que, no momento em que estamos passando, elas são mais usadas, indicadas. Não é isso? Então, as brincadeiras eletrônicas, ou no celular, ou no computador, ou então na TV. Então, vejamos aqui, ó. Existem diferentes tipos de lazer. Vamos ver agora quais são esses diferentes tipos de lazer. Então, existe o lazer noturno, que é aquele lazer relacionado aqui às atividades que acontecem. Em que horário? Justamente, à noite. E esse lazer noturno envolve o quê, especificamente? Envolve baladas, música, dança, inclusivamente, e exclusivamente também, bebidas, né? Então, as baladas, os shows, que hoje, no momento, não está podendo acontecer. Mas, esses lazeres noturnos, o que é que tem? Atividades que se desenvolvem em bares, discotecas, o que mais? Discotecas. E que envolvem o quê? Músicas, bebidas e danças. Então, esses pilares aí são os centrais para que ocorra o lazer noturno. Vejamos agora, lazer espetáculo. Ou seja, o lazer espetáculo é aquele relacionado aqui ao cinema, ao teatro, certo? Então, nós temos aqui, atividades relacionadas a teatro, cinemas e shows. Então, temos o tipo de lazer espetáculo. Qual é o outro tipo de lazer que a gente tem? O lazer esportivo. Quem aqui não gosta de praticar um esporte, então, o lazer esportivo é a atividade relacionada a quê? Às práticas esportivas. Muitos de vocês praticam, né? Temos esse tipo aqui, ó. Quem se diverte na água. Temos aqui a zumba. Tem quem gosta de jogar bola. Tem quem gosta de andar de bicicleta, de fazer sua corridinha. Então, essas atividades fazem parte do lazer esportivo, certo? E você, que tipo de lazer você está praticando nesse momento, hein? Que tipo de lazer a gente está praticando nesse momento que a gente está mais passando tempo dentro de casa? Então, a gente tem que refletir e a gente não pode deixar de praticar nenhum tipo de lazer. Não precisa sair de casa. Usamos a nossa sala, o nosso terraço. Aliás, terraço não, né? O nosso quintal, a nossa área, quem tem. Então, ó. É importante por quê? Lembre-se que é necessário reservar um tempo para o lazer. Por quê? Porque a falta desse momento poderá ocasionar consequências indesejadas. Então, o lazer é muito importante para mantermos a nossa mente corpo sã, certo? Nossa aula de ética termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.